No primeiro turno das eleições, muita gente deixou de votar. Ou votou em branco ou anulou seu voto. A Justiça Eleitoral acredita que o motivo seja a quantidade de candidatos para serem digitados nas urnas. Muitas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, têm dificuldade pela quantidade de cargos que estavam em disputa. E muitos certamente chegaram na urna pensando que o primeiro voto seria para presidente. E não foi, foi o último. Então, eles muitas vezes, naquela ânsia de já votar para presidente, digitavam o número do candidato deles e não viam foto alguma. Acabava virando um voto de legenda ou um voto nulo quando errava o número digitado. Dia 26 de outubro, eleitores voltarão às urnas novamente. Desta vez, será bem mais fácil. Será entre dois candidatos para escolher o presidente da república. Aqui no nosso caso, em Minas, vai ser apenas um voto. As pessoas vão votar apenas para presidente. Vai estar muito mais fácil. Eu, pessoalmente, acredito que talvez aumentem o número de abstenções, de pessoas que vão deixar de votar e que, nesse caso, obrigatoriamente terão que justificar. De acordo com o Ronaldo, quem não votou no primeiro turno e quiser exercer seu direito de cidadão, basta ir até uma sessão e levar os documentos necessários. Ela poderá, ela deve votar, porque a pessoa que não vota deve justificar. E a justificativa propriamente dita é essa feita no dia da eleição. A pessoa procura o cartório, pega o formulário de justificativa, que é distribuído gratuitamente, preenche e leva em qualquer sessão eleitoral juntamente com o seu documento de identidade. Nesse aspecto, é bom lembrar que não existe mais essa justificativa feita pelo correio. Isso há anos que não existe mais. A justificativa é feita diretamente na própria justiça eleitoral. O transporte dos eleitores será da mesma forma que ocorreu no primeiro turno. A programação aí já está definida, realmente vai funcionar da mesma forma. Os ônibus com a identificação da justiça eleitoral passarão pelas zonas rurais, pegando os eleitores na parte da manhã. Eles descem na praça do fórum e, depois do meio-dia, os ônibus voltam para as zonas rurais. Sem falar daqueles ônibus que ficam circulando ali, só na zona rural, como é o caso da Santa Luzia e da Vila Elândia. No primeiro turno, muitas pessoas não levaram documento com foto, o que ocasionou a perda do direito de votar. Isso é uma decisão de 2010, uma ação direta lá no Supremo Tribunal Federal. E, em 2010, o ministro Gilmar Mendes deu a decisão final, dentro do processo, como relatou, de que era obrigatório a apresentação de um documento com foto e assinatura. Então, isso já é antigo, isso não é de agora. O eleitor é obrigado a levar um documento com foto, seja carteira de motorista, carteira de identidade, passaporte, certificado de reservista, um documento que tenha foto e assinatura do eleitor. Documento oficial, não vale cópia, tem que ser o documento oficial. E o mesário está lá cumprindo uma obrigação, enquanto o mesário está a serviço da Justiça Eleitoral. Então, é obrigação dele cobrar esse documento. O mesário não pode, nem deve, de forma alguma, deixar que o eleitor vote sem documento. Eu soube que teve mesário aí que foi até ofendido por conta disso. Quer dizer, o eleitor está equivocado. O mesário está lá cumprindo a obrigação dele. É necessário levar um documento. O chefe do cartório eleitoral afirmou que o TRE, desde 2010, sancionou a lei que, no caso de votos nulos e brancos, nenhum candidato ou partido pode se beneficiar dessa ação. Faça a sua parte. Dia 26 de outubro, compareça a sua sessão eleitoral, munido de documentos exigidos. Vote consciente e ajude no trabalho de democratização no Brasil.